A menorá, ou menorá, era um dos três elementos que estavam ali no Hakodesh, que é o santo dos santos. Logo quando o sacerdote entrava do lado esquerdo, se encontrava esse elemento precioso de ouro batido. Era uma obra esmerada, algo assim preciosíssimo, que simboliza muita coisa espiritual para os dias nossos e também para a igreja. Agora, nós entendemos que a palavra menorá, menorá, vive da palavra menor, que é um feixe. Antigamente, quando precisava-se iluminar alguma coisa, não havia combustão, não havia nada, então se pegava um feixe de galhos de árvore, um feixe de qualquer coisa que seja combustível, que tenha combustão, e se juntava esse feixe e nas suas asses, logicamente, se acendia e se usava para iluminar e ficava em combustão por algum tempo para poder iluminar e assim poder, no meio da escuridão, poder fazer alguma coisa quando caía à noite. Então, a palavra menorá, está anotada aqui, menorá, menorá, ou menorá, menorá, devia da palavra menor, menor, essa palavra é feixe, feixe, feixe de qualquer tipo de galho, por exemplo, um feixe de trigo. E quando se pegava um feixe de galhos de árvore, era para iluminar, como eu falei. Neste caso, era um feixe de galhos de amendoeira, você vai ver isso claramente em Êxodo, Shemod 25, 31 ao 40. Êxodo 25, é do 31 ao 40, também está em Shemod, Shemod capítulo 37. 37, também é Êxodo 37, Êxodo 37, você vai encontrar sobre a menorá e por que ela precisava ser esse feixe de amendoeira, amendoeira, tá bom? Essa obra era feita de uma obra batida, você vai encontrar em Êxodo 25, que fala de uma obra batida, a palavra é mikshah, mikshah, algo batido. Mikshah está aqui escrito, mikshah, era de ouro moldado, logicamente era fundido todo esse ouro, só que ele era batido com um martelinho, era moldado. haste por haste, feixe por feixe, era moldado e era uma obra de um artista, logicamente, habilitado, e todos esses homens que trabalharam nessa virtude santa para poder cumprir toda essa obra arquitetonicamente, segundo o mandato de Hashem. o eterno estava ali no comando e dando todas as diretrizes, amendoeira é símbolo de velar, do verbo velar, de estar vigiando. essa é a palavra shakad, amendoeira é shakad, 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 o shoket, que amendoeira é shó, shoket, que significa também velar, velar. Então, gente, essas são palavras muito preciosas na etimologia, por exemplo, nós falamos candelabro, mas originalmente menora manor, que significa um feixe de um galho. Galho de quê? De shoket, de amendoeira. Por que amendoeira, especificamente? Porque a amendoeira é a árvore que vela, já ensinei isso em outras aulas, a árvore que vela, a única árvore que no inverno, no final do inverno, quando está tudo desprovisto de folhas e de flores, há uma sequidão, um inverno rigoroso em Israel, tem uma árvore que no final do inverno, quando já vai começar a primavera, é a primeira a florescer, é a amendoeira com flores brancas, lindas, até o próprio Salomão fala que quando floresce a amendoeira é porque saíram os cabelos brancos, porque ela tem uma flor branca, linda, rosa e aí há sinal de esperança. Então, era chamada da árvore que vela, como querendo dizer, gente, o inverno não vai durar para sempre, o inverno já está passando e vão voltar as frutas, vão voltar as flores, vão voltar as bênçãos, não se preocupem. Então, isso é símbolo das promessas do Senhor, lembra que na Aron, a Brits, que seria a Arca da Aliança, ali dentro, estavam as tábuas da lei, que significa ordenança, a palavra como ordenança, temos também ali o maná, que seria a palavra como alimento, e a palavra como promessa, que seria a vara de arão que floresceu justamente como amendoeira, era uma vara de amendoeira, e saiu fruto de uma vara seca de amendoeira, aquilo cajado de arão, é algo incrível, são milagres. Para Jeremias, em Jeremias 1, capítulo 11, capítulo 1, versículo 11 e 12, o Senhor dá uma visão para Jeremias, diz, o que vejo Jeremias? Eis que vejo o choque, vejo uma vara de amendoeira, viste bem porque eu velo para cumprir minhas promessas. Então, esse feixe aqui, já vou apagar um pouquinho para poder desenhar alguns detalhes dessa amendoeira, era um feixe de amendoeira da árvore que vela para que se cumpram as promessas. Ela era acesa porque, de fato, qualquer feixe de galhos, como falei, podia ser uma tocha, podia ser uma amendoeira, podia ser um candelabro naquela época, porque não havia condições de todo mundo ter algo de metal. Agora, quando havia um candelabro, o candelabro estava, logicamente, simbolizando esse feixe. É algo maravilhoso e precioso. Então, são as palavras-chave para que entendamos a menorá. A menorá era feita de ouro, que representava um feixe, no caso aqui é de amendoeira, choque, que simboliza a questão velar. E mixá, que seria de ouro batido, ou seja, moldado. É o moldar de Deus, o trabalhar de Deus na vida de cada um de nós, como igreja do Senhor. É o trabalhar do martelo que esmiuça tudo que é coisa maligna e vai moldando ouro que simboliza a deidade e a santidade de Deus nas nossas vidas. Quanta gente que não gosta de ser moldado, quanta gente que não gosta da sã doutrina, quanta gente que desprezará nessa última hora a sã doutrina, mas o martelo de Deus está trabalhando e moldando essa menorá que representa a igreja. A igreja, em primeiro lugar. E essa igreja, nós vemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, quando o próprio Johanna João tem essa visão dos sete candelabros, das sete menorás, e ali cada menorá está representando as igrejas locais na Ásia, a menor que seria a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sábio, Filadélfia, Laodiceia. Então toda essa menorá representa, logicamente, a igreja. Logicamente, a eclésia em Israel era uma questão formatada por todo esse processo sacerdócio levítico que Yeshua Hamashia quebra e ele traz agora o réu sacerdócio e levanta a sua igreja. Israel com a sua eclésia e dá continuidade na brisa da Chacon agora com a igreja de Yeshua Hamashia, o qual ele é o cabeça. Estão entendendo? Então é isso aqui, é precioso. Então vamos ver mais ou menos essa estrutura. Lembrando que em breve nós na plataforma vou estar lançando uma matéria de todo o tabernáculo. Nós temos já na plataforma matérias preciosas das roupas do sacerdote, do Rosh Mishpat, que seria o peitoral pedra por pedra. É uma matéria, é uma matéria somente das vestes e outra matéria a parte do peitoral. Temos várias matérias novas, gestão do Éden, você pode estar estudando e você tendo esse acesso como assinante, você irá crescer porque você tem direito a todas as matérias. E toda semana estamos lançando aulas novas, matérias novas, as quais vão te enriquecer de uma maneira profunda. No link na descrição do vídeo tem o link aí do universidade.com, universidadedorreino.com, tá bom? Você precisa ver mais ou menos esse desenho agora que eu vou colocar aqui. Vou apagar aqui, tá bom? E você vai ver mais ou menos como era feita e o que se podia simbolizar. Vou apagar tudo aqui para você, para você entender. Então, aqui está ordenadinho o feixe, mas um feixe era isso aqui, qualquer feixe de galhos de árvores, eles juntavam feixes de galhos de árvores, amarravam e ficava esse feixe. Se segurava aqui pela mão, se segurava esse feixe e se acendia, se tacava fogo. E aqui temos um feixe. Então, o manorra era esse feixe de qualquer coisa de galhos de árvores. Aqui, nesse caso, o desenho vai estar representando tudo em ordem bonitinho, porque aqui estava melhor, vou desenhar bem assim, de uma forma bem simples. Mas era mais ou menos isso aqui, com suas hastes. Tudo foi organizado arquitetonicamente pelo Eterno. E aqui tinham essas hastes onde haviam, essas maçanetas onde estavam as flores da amendoeira e aqui, logicamente, haveria fogo. Eram sete hastes onde haveria fogo. Tínhamos a base. Muito bem. Mas não era simplesmente reto, era desenhado como se fosse um galho. E havia aqui, diz a palavra em Gênesis, que havia essas maçanetas em flor. Então, aqui tínhamos desenhos de flor. Uma, duas, três em cada uma delas. Não sou muito bom de desenhar isso. Era mais ou menos isso. Três em cada uma delas. Está entendendo? Então, nós temos aqui... Isso aqui está meio esquisito. Temos aqui três, três e três. Elas tinham um desenho como se fosse um galho mesmo de amendoeira. Não era lisinho assim. Mas era como se fosse um galho tudo trabalhado. Aqui também. Aqui eu vou fazer mais um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois e três. Então, temos aqui um, dois, três, seis, nove. Nove. E desse lado, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Nove. Então, isso significa duas coisas. Primeiro, a ação do Espírito na igreja. O mover do Espírito na igreja com esses nove, nove formatos de brotos e amendoeira. Que se referem aos dons. Dons pelo Espírito. Dons espirituais. Aqui podemos dizer que temos dom de língua, dom de tradução de língua, dom de profecia, dom da ciência, dom da palavra, dom de discernimento de espírito. Como dizem em Coríntios, temos dom de cura, dom de operação de maravilhas e dom da fé. Nove dons. Só que também temos o fruto, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Temos aqui amor, paz e alegria. Vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Está bem confuso aqui, mas você está entendendo. Aqui também. Amor, paz e alegria. Um, dois, três. São os gomos do fruto do Espírito. Amor, paz e alegria. Amor, paz e alegria, longa-animidade, benignidade e bondade, fé, mansidão e temperança. É o fruto do Espírito. Gente, então vocês podem ver como isso está simbolizando a frutificação e os dons espirituais pela ação do Espírito, onde esse feixe, essa menor, essa menorá, ela está em unidade para estar iluminando. O fogo do Espírito aqui, o fogo do Espírito, esse fogo que simboliza a luz, que simboliza a ação do Espírito Santo da igreja, sete, simboliza logicamente cheva, cheva, che, ou cheva em hebraico, que é número sete. São sete hastes, sete hastes, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e todas estas hastes estavam acesas. Significa, o cheva simboliza a perfeição. Quando você vê o número cheva, você vai encontrar a perfeição de Deus, a sobrenaturalidade e a completude. Então, temos aqui o cheva de Deus trazendo perfeição. Cheva em hebraico, cheva. Cheva, é isso. Cheva em hebraico é sete. Só que você vê aqui uma haste, vou colocar em vermelho, uma haste central aqui, vou colocar em vermelho, esta haste central, esta haste central é a principal, por quê? Porque esta haste central é Cristo, Yeshua Hamashia. E nós estamos enxertados, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, três, e três, enxertados em Cristo. Paulo diz claramente que nós fomos enxertados em Cristo e agora, sendo qualquer coisa, zambujero bravo, agora enxertado nós tornamos parte dessa perfeição. perfeição, por quê? Porque o número cheva em hebraico, cheva, aqui ó, cheva, são dois chin, cheva em hebraico, que é seis, é o número da imperfeição. Sempre você vai encontrar o número seis, o cheva como imperfeição, meia, 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 três vezes a imperfeição, que é o número do anticristo. Você vai encontrar que no sexto dia Deus criou o homem. Sempre você vai ver o seis, tem vários estudos que eu falo sobre o seis e o sete, o cheva e o cheva, que seriam esses números na numerologia que são muito simbólicos, muito preciosos. Então, aqui temos três, três simbolizando a humanidade, isso aqui é humanidade, esses três aqui é humanidade. Humanidade enxertada em Cristo, que é perfeição. Só quem está em Cristo se torna cheva, que é perfeição. Essas aces aqui, todas juntas, formam a perfeição do eterno. Então, pessoal, isso aqui é muito misterioso. Ainda podemos falar das espivitadeiras, podemos falar do linho, podemos falar do azeite, podemos falar de toda essa função da menorá. Você precisa estudar conosco. Te convido para você ser um assinante, sendo assinante você já tem direito a todas as matérias e você pode mergulhar um pouquinho mais conosco na palavra de Deus. Deus te abençoe, um abraço e um beijo no coração.